Vejo a missa Joga pro abd Something Movinha tu fobe desce e quica bunda no calcanha Pai paai paai vai pai Droga 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 Bucetinha por menina do Para Joga bocetinha por menina do Para Pula troca e joga Pula troca e joga Pula troca e? Joga braga droga droga Droga, droga, bucetinha Por menino do Pará É o novinha, tu sobe e desce, quica a bunda no calcanha Vai, 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 vai Droga, 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 droga Bucetinha por menino do Pará Droga, droga, bucetinha por menino do Pará O loucão quem joga, o macio quem joga Fuma droga quem joga Droga, 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 bucetinha Por menino do Pará